Estou sofrendo Sinto sempre por me solto pelo mar Ouço sua voz vazia me chamar Mas é por ilusão, nesse seu coração Sei que eu não estou mais Só me quer como a mim E se fica comigo é só de mim Quem sabe pode cantar junto Se é diferente de mim Não fique Se não quer mais meu amor Não quero ser seu amigo Se é diferente de mim Não fique comigo Se não quer mais meu amor Não quero ser seu amigo Pra cantar comigo Meu amigo Charles O conjunto das multidões Musical Jota Por eu te amar, demais da conta Tô sofrendo anoitado Ando nas ruas te procurando Juro estou apaixonado Sinto seu perfume solto pelo ar Ouço sua voz macia me chamar Mas é por ilusão Nesse seu coração Sei que eu não estou mais Só me quer como amigo E se fica comigo é de perto Quem sabe solta a voz eu quero ouvir Se é de pena de mim Não fique comigo Se não quer mais meu amor Não quero ser seu amigo E se é de pena de mim Não fique comigo Se não quer mais meu amor Não quero ser seu amigo Se é de pena de mim Não fique comigo Se não quer mais meu amor Não quero ser seu amigo Valeu! Valeu Charles! André Reza! Música é o JM Tamo junto gente! Obrigado! Valeu!